O que é a Associação Politécnica de Castelo Branco? Foi hoje assinado aqui no Instituto Politécnico de Castelo Branco um protocolo entre a instituição albicastrense e a Associação Micaense de Cabo Verde. Este protocolo visa estabelecer uma relação forte entre a Associação e o Instituto Politécnico de Castelo Branco no sentido dos estudantes cabosverdeanos poderem aprender aqui nos vários estabelecimentos de ensino do Politécnico albicastrense e, enfim, levarem os seus conhecimentos bem longe, como tem acontecido ao longo do tempo. O objetivo desse protocolo é a educação dos jovens cabosverdeanos, fazê-los com que prossigam os estudos superiores cá em Portugal através de vários protocolos que nós temos assinado e hoje estamos aqui em Castelo Branco com o IPCB que é para darmos mais visibilidade ao trabalho que nós temos vindo feito desde janeiro. E esse trabalho tem sido profícuo? E tem sido profícuo, temos sido muito bem recebidos desde o primeiro contacto que nós fizemos com o IPCB. O Sr. Presidente esteve sempre aberto à nossa proposta e depois fomos recebidos para posterior contacto e já tenho visitado várias vezes cá as escolas do IPCB e também o próprio serviço central, serviços centrais. E tem sido magnífico, tem sido magnífico. Temos feito algumas incursões por África, por países de língua oficial portuguesa e, portanto, esses contactos que temos estabelecido começam a dar os seus efeitos e temos vários alunos ou alunos de África que estão a procurar o IPCB porque reunimos com várias entidades governamentais e da área de educação desses países e, portanto, estabelecemos protocolos onde está prevista a vinda desses alunos para o Instituto Politécnico de Castelbranco. Portanto, como disse, temos já 32 alunos caboverdianos, mais 12 estão inscritos nas licenciaturas e mais 3 nos cursos técnicos superiores profissionais, mas sabemos que há mais 80 já com a pré-inscrição feita, portanto, em lista de espera. Aguardam apenas as questões burocráticas nos seus países para poderem revir para Portugal e para o Instituto Politécnico de Castelbranco. Além disso, temos 10 alunos oriundos de Moçambique também, que procuraram as nossas escolas, dois alunos de Angola e um aluno brasileiro. Portanto, como disse, começa a dar frutos as relações que temos tido com alguns desses países e alguns contactos que temos efetuados com esses países.